Pelos que amam Invocamos tuas mais ternas bênçãos, nosso Pai, por todos os que se amam verdadeiramente. Somos-te gratos pelo grande desejo que une as almas de um homem e de uma mulher e os ordena deixar todas as ligações com o passado para ficarem juntos. Somos-te gratos pelo poder revelador do amor que percebe no ser amado a mística beleza da condição humana. Agradecemos-te pelo poder transfigurador do amor que amadurece e inobrece a nossa natureza, revelando fontes escondidas de ternura e de força e superando o egoísmo da juventude pela paixão da entrega. Nós te pedimos que faças forte, sagrado e imortal o amor entre eles. Que nenhum mal-entendido possa desgastar essa ligação e nenhum desencanto, ao longo dos anos, possa ter o poder de extinguir a luz divina que agora neles brilha. Que eles aprendam a sabedoria necessária para discernir os verdadeiros valores da vida. E nenhuma tirania da moda ou sedução de alegrias baratas roube deles a paz e a satisfação pessoal que somente um amor leal pode dar. Dá-lhes olhos capazes de ver além desses doces dias de amizade as gerações que virão e compreender que o lar pelo qual aspiram haverá de ser uma parte do corpo da humanidade no qual tu habitas. E assim possam beber com reverência da taça da alegria. O que é a verdade? É verdade como um caminhão e a verdade? E assim possam beber